Foi a Emanuele Lobato, ela perguntou assim, eu usei as linhas do empréstimo, mas como fui fazendo aos poucos, eu usei as 13, mas ainda ficou margem, sendo que não posso usar devido já ter usado as linhas. Aí tem o cartão benefício, fui fazer o cartão consignado e foi negado, não posso fazer, não sei porque se ainda tem essa margem e do cartão também. Bom, vamos por partes, primeira situação, acabou utilizando as 13 linhas, pessoal prestem bastante atenção, eu trago sempre essa informação para vocês, utilizar as linhas de empréstimo sempre com muita consciência. Por que? No caso da Emanuele aqui, ela foi usando aos poucos, deixou sobrar margem ainda, porém utilizou as 13 linhas. O que vai acontecer neste caso? Vai ter que verificar o banco em que você fez esses 13 empréstimos, se algum deles libera fazer refinanciamento mais margem. Caso nenhum deles libere, infelizmente não vai conseguir utilizar a margem para empréstimo, tá certo? Essa é a regra para quem utilizou as 13 linhas. Agora, o seu cartão benefício precisa saber qual o motivo da recusa. Toda vez que não aprova, tem um motivo. E para que vocês saibam, esse motivo é necessário questionar o correspondente ou o banco que você fez a sua proposta, para saber exatamente se é um motivo que seja de forma reversível ou não. Ou seja, se dá para passar a sua proposta de cartão benefício por algum outro banco, ou se realmente não tem chance alguma, tá certo? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi o Oswaldo Barbosa. Ele perguntou assim, sou aposentado há mais de um ano, porém até agora não recebi nenhum cartão emitido pelo INSS. Só o cartão do banco que recebo, tá correto? Bom, seu Oswaldo, é o seguinte, existe o cartão consignado e existe também o cartão benefício. Ambos esses cartões, qualquer um deles, tá? Para que o senhor receba, o senhor tem que fazer a solicitação, ou seja, contratar. Se não contratar, não vai chegar nenhum tipo de cartão, exceto que o senhor recebe o pagamento, tá certo? Então, seja o cartão consignado ou o cartão benefício, o senhor precisa primeiramente fazer a contratação para que o banco possa enviar até a sua residência, ok?